O excesso de peso tem preocupado cada vez mais pais e responsáveis. Também pudera? Não deve ser nada fácil convencer as crianças a trocar um sorvete, quem sabe um sanduíche pela salada? Mas nada é proibido, apenas devemos dosar alguns alimentos. Uma dica é estimular a vontade dos pequenos, oferecendo alimentos saudáveis. Mas para isso, os pais devem dar exemplo em casa. A pequena Bianca, de apenas 7 meses, está começando a descobrir gostos. Mas a mãe já sabe como fazer para que ela não queira, no futuro, uma alimentação pobre em nutrientes e que engorda. Desde a infância, da tenra idade, que a criança aprende a apreciar a boa alimentação. Então, se ela é orientada com uma boa alimentação, com uma refeição rica, acho que ela leva isso adiante para a vida adulta. A verdade é que as crianças estão cada vez mais entrando no sobrepeso e obesidade. A nutricionista Tássia Fontes explica como oferecer uma alimentação adequada. Se o hábito começa, a rotina começa a mudar com os pais, as crianças têm uma forma mais fácil de seguir. Então, como fazer isso? Escolher alimentos coloridos, de forma saudável. As frutas, verduras, apresentando de uma forma com desenhos, que tudo isso vai estar chamando a atenção das crianças. Pegar banana, maçã, formar uma árvore, tudo isso vai criar, aguçar a curiosidade das crianças para que elas experimentem. Os pais estão demonstrando cautela. Com medo que os filhos possam ter problemas como obesidade, hipertensão e doenças cardíacas, o Endel Oliveira já pensa no futuro do filho. Devido a refrigerante, que pode mais tarde ele querer vir a ser um atleta e daí prejudicar a musculatura, os ossos. Segundo uma pesquisa feita em 2009, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos estava acima do peso. Em 1984, esse número era bem menor. Apenas 13% das crianças nessa faixa etária tinham mais gordura no corpo. Hoje, o Brasil já apresenta um número proporcional aos Estados Unidos. 33% da população infantil está acima do peso. Mas o freio dos pais parece estar começando a surtir efeito. Eu como uma coisa diferente e na semana eu continuo a mesma rotina. E o que você come durante a semana? Feijão, arroz, carne, essas coisas. E na hora do lanche? Na hora do lanche, pipoca, hambúrguer, refrigerante. Você se preocupa em ficar gordinho? Mais ou menos. Por quê? Porque não é muito bonito não ficar obeso.